o pessoal finalmente descobri uma forma viável e você remover ouro de placas eletrônicas sem a necessidade de ácidos perigosos para sua saúde tá na verdade você vai utilizar somente um que ele não é perigoso tanto quanto a saúde é para sua saúde você só vai precisar de usar uma luva agora presta atenção no que eu vou te falar tá eu criei uma técnica aí há algum tempo atrás vocês não viram esse vídeo aí dá uma olhada aí é só não me engano são sete vídeos dessa série que eu criei atrás só que eu comecei a raciocinar tá e como é que eu vou fazer isso de uma forma mais barata que eu consigo tirar tirar esse ouro dessas placas facilmente então cheguei a uma conclusão conclusão brilhante pessoal brilhante mesmo então é tem muita gente se desescrevendo do meu canal dá porque não tem paciência de esperar um vídeo bacana tá eu pensar um pouco e para fazer uma coisa bacana para vocês então quem tá se desescrevendo tá perdendo da de é conhecimento e tá perdendo também dinheiro tá porque tem muita gente ficando rica se você não acompanha aí os canais aí é que eu acompanho tá tem muita gente ficando rica só removendo ouro de placas eletrônicas tem umas formas que não é tão viável tá que você ganha pouco dinheiro e tem outras que você ganha muito dinheiro tá então aí você vai escolher a forma que você quer utilizar para tirar esse ouro de placas eletrônicas lembrando que aparelho antigo todo mundo tem em casa todo mundo tem em casa foi fabricado bilhões de aparelhos da nokia antigo e todos esses aparelhos da nokia juntos forma uma quantidade infinita de ouro tá então tem muito aparelho jogado no lixo tem muita tem muita gente em casa com esse aparelho e tudo mais lembrando que não só os antigos tá os novos também tem ouro aparelho novo também tem ouro inclusive é placas de televisão também tem ouro tá na é naquela raio guinha que fica na tela bom então eu vou resumir aqui para vocês que eu descobri uma técnica maravilhosa de remover esse ouro na verdade eu não descobri eu inventei tá pessoal porque até agora no mundo eu não vi ninguém fazendo isso tá então eu vou fazer o vídeo presencial tá na minha bancada vou mostrar para vocês passo a passo e vocês vão ver a folhinha de ouro saindo na minha mão uma folha de ouro vocês estão vendo aqui se você não estão notando aqui eu vou dar o zoom aqui olha essas trilhas aqui ó tá aqui ó vocês estão vendo que elas são totalmente de ouro tá aí é ouro não sei se é um ouro de altíssima qualidade 18 quilates não eu sei que é ouro tá isso aí vai depender de cada fabricante bom então o que que vai acontecer a gente vai ter que remover esse ouro aí e eu vou pegar no dedo esse ouro aí a folhinha de ouro na mão bom então como é que eu vou fazer para vocês verem aí como é que vai ser tá pessoal não tentem fazer agora olha se você notar aqui ó vou te mostrar esse lado aqui você vê que a praquinha tem um ouro mas é mais branco olha desse outro lado aqui ó mais amarelo porque tem umas placas as mais antigas utilizar mais ouro tá aí com mais qualidade então o que que tu vai precisar de fazer vai ter precisar de de adquirir o precoreto precoreto de ferro precoreto de ferro precoreto de ferro o precoreto de ferro tá ele é utilizado para dissolver para dissolver o o o cobre dessas placas em que você vai fazer circuito eletrônico tá quem faz circuito eletrônico sabe que o precoreto de ferro ele não é ele não exala é gases tóxicos 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 não exala muito né vamos ser sincero mas ele exala um pouquinho então é bom você fazer um local ventilado bastante ventilado se possível for ligue um ventilador em cima da solução tá bom liga um ventilador no local bem ventilado pessoal e usando luvas de borracha não toque no precoreto de ferro primeiro porque ele ele é corrosivo tá bom se ele corrói ou se ele corrói o cobre ele vai corruir as suas unhas a corruir sua mão tá bom então não toque diretamente no precoreto de ferro luvas de borracha todo mundo tem em casa ou então na farmácia é um par de de ferro luvas cirúrgica é praticamente de graça a não sai por um real bom então aí que que você vai fazer eu vou fazer lá na minha bancada tá eu desenvolvi a técnica pessoal ninguém no mundo até agora não fez pelo menos eu não vi nenhum vídeo não vi nenhum site falando sobre isso eu tô pesquisando direto sobre isso pessoal porque eu tenho muitas placas de aparelho celular e eu tenho muitas plaquinhas de régua tecum é dessa régua tecum de tv tá então eu tenho muito e eu preciso remover esse ouro tá para ver se eu formo pelo menos um grama de ouro tá porque para te falar a verdade eu nunca peguei um grama de ouro na mão tá nunca tive anel de ouro nunca teve cordão de ouro nem nada disso tá então nunca é eu sou curioso para ver como é o ouro a consistência e o peso dele bom então é o seguinte então vamos fazer o seguinte aqui ó é eu vou mostrar no vídeo presencial como você remover esse filamento de ouro todinho ó presta atenção tá lembrando que isso aí é somente uma pintura de ouro tá como se fosse uma pincelada que eles passam com um pincel de ouro tá e fica aí aí não tem não tem nem um milímetro de ouro tá então na verdade é uma tinta de ouro então por isso que você precisa de muitas placas se eu não me engano é um quilo de placas de celular para formar um grama é um quilo né se eu não me engano tá pessoal então é eu já fiz até um vídeo falando sobre isso então é o seguinte nós vamos remover esse filamento todo dourado aqui ó porque não dá para dar mais uso não tá mas eu vou botar aqui a bolinha tá nessa bolinha aí pessoal a gente vai remover esse filamento dele e por trás dele tá e por trás dele vai cortar o cobre tá porque é o filamento de ouro que a pintura de ouro é pintado em cima do cobre tá porque o cobre oxida tá e o ouro não oxida tá então ele faz a pintura em cima tá essa placa durar mais mais tempo ela não oxidar tá bom então a gente vai remover vai remover essa trilha tá bom vai remover essa trilhazinha todinha vai remover e por baixo vai tá um cobre tá eu vou mostrar para vocês como é que eu vou remover tá bom mas vai ser no outro vídeo presente presente presencial lá na minha bancada que agora eu não estou perto da minha bancada tá então não posso nem mostrar para vocês agora e eu também e também meu precoleto de ferro acabou precoleto de ferro acabou tá bom eu vou ter que comprar um novo bom então é o seguinte eu vou remover isso aqui e por baixo fica só o cobre então o precoleto de ferro ele vai ele vai consumir esse cobre todinho tá só que ele consome o cobre mas ele não consome o ouro é interessante né pessoal é ele 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 é um produto químico que foi desenvolvido para consumir para é correr apenas o o o o cobre tá e ele não corrói o ouro tá pessoal então é para falar a verdade para falar a verdade é eu não testei ainda tá se ele corrói o ouro não tá mas pelo meus cálculos pelo que o pessoal já falou aí ele não corrói o ouro o precoleto de ferro não corrói o ouro tá somente o cobre tá então vai corruir todo o cobrezinho de baixo corruiu todo o cobrezinho tá vai ficar somente a folhinha de ouro limpa aí você junta um bocado de folhinha derrete com maçarico tá você vai derreter com maçarico pronto você tem aí uma boa quantidadezinha de ouro muito pouca mas tem pelo menos uma bolinha de ouro você vai formar com uma plaquinha tá uma bolinha muito pequena mas vai formar aí você vai juntar outras placas vai formando aquela bolinha ficando maior então não precisa mais de utilizar sal na água nem nada do que eu fiz antes tá porque eu vou investir agora nessa nova técnica meu canal se baseia se baseia em tecnologia tá bom pessoal então tudo que for relacionado a placas eletrônicas tecnologia eu tô por dentro tá bom eu tô fazendo aí para vocês aí então se inscrevam nesse canal para receber a notificação do vídeo que vai vir eu dissolvendo isso aí lembrando que eu vou ter que comprar o precureto de ferro primeiro tá e o precureto de ferro é bem interessante aqui porque ele não vende só ele vende somente um kit que vem o precureto de ferro vem algumas plaquinhas já para você fazer seus experimentos ele sozinho aqui não vende tá então vou ter que comprar o kit que é bem mais caro é se não me engano é 60 70 reais tá então vou ter que comprar o kit em alguns lugares do brasil vende só o precureto de ferro tá você pode pesquisar na loja da eletrônica você vai lá que vende somente precureto de ferro tá bom aqui pelo menos na loja que eu fui não tem só ele tá bom então vou ter que comprar o kit inteiro é se você quiser me ajudar você apertar no botão valeu aí tá você apertando botão valeu aí eu vou comprar mais rápido possível esse precureto de ferro lembrando que você vai dizer mais 70 reais não é nada é realmente não é nada tá mas para quem tem outra outras preocupação dívidas e tal é muita coisa tá pessoal então é isso aí espero que tenha gostado do vídeo então é isso aí a quanta de ouro que esse cara removeu dessas placas então é isso até a próxima valeu e aguarde o vídeo que eu vou fazer removendo isso aí com precureto de ferro tá inédito no mundo pelo menos não vi agora até agora eu não pesquisei direito se tiver algum vídeo aí vocês me mandem na notificação tá bom então valeu